E tamo de volta com mais Total War Pharaoh, bom, vamos lá, vamos terminar de destruir nossos inimigos aqui, eu vou ativar o botão do comando aqui, não, peraí, eu não vou ativar o botão, eu vou deixar porque o próximo turno é, daqui a dois turnos é Shenzhou, não é? Então eu não vou ativar, vamos continuar aqui, tem um lugar vago aqui, eu tenho um cara pra colocar, mas não nesse turno aqui, talvez eu consiga colocar alguém aqui no próximo turno, né, vamos pegar uma ação da corte aqui, vamos pegar a construtora aqui, vou precisar, vamos desfalcar a curuta, a trama já tá nível máximo, o que faria ela aumentar de nível aí? Acho que não, né, não tem mais nada que possa fazer aqui, tá, vamos começar a chantagear os caras aqui, vamos começar a prejudicar os caras aqui depois, vamos passar o turno, eu recrutei até um general mesmo pra poder colocar ele em um cargo aqui, ele tá bem aqui em cima, talvez eu consiga colocar ele em algum cargo, não sei, veremos, vamos lá, vamos passar Ok, ah... Eu tô com uma geração de bronze muito baixa, né, isso é um problema, um problema muito grande Deixa eu ver se eu consigo resolver isso aqui Resolvi, mas continua baixa a geração de bronze nessa província aqui Deixa eu ver aqui como é que tá a corte agora Ninguém ocupou nenhum espaço ainda Chantagem, olha, isso aqui é interessante Desacreditar Vamos usar desacreditar nele Vamos pegar o bônus aqui Eu vou prejudicar dois caras de uma vez, tô nem aí, mano Hehehe, vamos lá Pronto, 80% que vai Eu vou desfalcar um desacreditar o outro, eu vou ficar roubando legitimidade A legitimidade do Kurunta tá abaixando por algum motivo Mas a minha parou no lugar O que também não é muito bom A minha legitimidade devia tá subindo Vamos lá, faz isso aqui Eu não vou fazer um pilar ainda Porque a gente precisa mexer em umas paradas aqui, né Vamos lá Mais bronze Nós precisamos aqui do negócio de... Isso aqui aumenta 10% o recurso, né, isso aqui é muito útil Aqui Aqui precisa de uma serraria Vamos desenvolver esse lugar aqui um pouco Eu preciso manter a ordem pública boa pra completar uma das quests que é essa daqui Vou ganhar comida e dinheiro Não é muito o que eu quero, não Mas vale a pena Vão vir esse exército aqui Esse exército aqui eu acho que já tá bom Já pode vir pra cá, pro meio aqui Os caras andam pra caramba, né Por causa desse prédio aqui, do burrinho aqui Vamos lá Eu preciso de unidades novas De preferência que Sejam nativas de alguma região Eu acho que aqui tem Hum Aqui eu deveria ter esse prédio aqui Mas já era Eu vou repor algumas unidades do exército principal Que eu tô perdendo com unidades daqui Vou recrutar uns dois azagaeiros aqui Vou ficar com dois e vou dar dois pro rei O supilulilma Bronze tá acabando Deixa eu ver o que que eu faço aqui Ninguém tem bronze pra me dar, não Ah, Kurunta Porra, Kurunta tá sem bronze, não é possível Caramba, ninguém tem bronze, não Esse cara tem Esse cara tem mil e pouco de bronze Você aceita dinheiro, doido Deixa eu ver Eu vou pegar menos então Pera aí Aí, pronto GG Vamos sobreviver mais uns turnos aqui Faz um pacto de não agressão Pra esse cara não me encher o saco E vambora Ah, meu generalzinho Vem pra cá, pra beirada aqui Tem inimigo pra baixo? Não, é só pra cá Bom A gente vai ter uma vitória no próximo turno Provavelmente, galera Provavelmente no próximo turno a gente já vai ter uma vitória aqui Por conta Por conta dos pontos que estavam faltando, né? A gente vai unificar as províncias e vai ganhar E eu vou estar jogando um pouco mais, né? Pra fazer as invasões dos povos do mar Provavelmente eu vou invadir essa região Eu vou tomar a ilha de Cyphros aqui Que é onde tem muuuito Pobre Olha isso aqui Eu vou precisar defender esses lugares aqui Os caras vão precisar participar também, meus aliados Vamos lá Deixa que eu ataco os inimigos Os povos do mar são uma ameaça pior Vamo lá Vamo passar o turno Cadê o generalzinho? Eu acho que esse cara aqui precisa recrutar, né? Tem alguma coisa quebrada aqui? Eu tinha desfeito as paradas aqui Mas agora depois eu construo de novo Esse cara aqui precisa de soldados Aqui tá falando que o lanceiro Ah, o lanceiro tem a formação de muralha de lança, né? Melhor ter ele Vamo lá, vamo passar Aê, Shenzu-ho Já tem gente de prontidão, já? Caramba, o desfalcar fracassou Eu não acredito, cara Tinha 70% de chance de funcionar Ah, vamo pegar o bônus aqui, então Com o cara Mas o desacreditar funcionou Tiramos a legitimidade do cara Aqui eu tenho dois generais Mas eu não posso... Eu tenho que desbloquear mais poder de legitimidade Preciso de 200 de legitimidade Pra poder fazer o que eu quero Através da guerra eu acho que vai ser mais fácil Eu acho que eu já posso invadir a cidade de Tarso Mas a guarnição dela é gigantesca Acho que eu vou direto naquela cidade pequenininha ali Deixa os aliados fazerem aqui a parada deles aqui Eu vou na outra cidade ali, não tô nem aí Não tem mais nada pra fazer na cor Melhoria de povoado Aqui eu tenho que melhorar Porque senão não dá pra construir as coisas, né? Vamo lá Eu preciso de mão de obra Não vai dar pra fazer o que eu quero aqui Mas tá tudo bem Deixa eu ver... Deixa eu ver os lugares que eu já demolí umas estruturas Que seria interessante fazer Aqui eu demolí Umas estruturas Mas não é que eu quero fazer nada não É pra cá Aqui Geração de recursos Aqui em Zipalanda Eu posso fazer Um prédio de religião Pra dar Graça Não tem muito mais o que fazer aqui não Vou melhorar isso aqui Melhora logo o prédio Refruta mais dois lanceiros Pra eu poder invadir Ou defender Dos povos do mar Tem esse problema agora, né? A gente tem que defender Dos povos do mar Que estão chegando aqui, cara Eu acho que eu vou descer Pra me defender dos caras É a melhor coisa que eu faço Eu acho que eu vou ajudar Meus aliados aqui Vamos pegar moral aqui Não tem mais o que pegar aqui não Vamos só descer então Vamos lá O Kurunta não vai descer Ele é meio idiota, né? Ele vai pegar esse exército dele aqui E vai ficar vindo direto pra baixo aqui Vai ficar ruxando Deixa eu vir aqui nessa parada aqui E escute as pessoas Vou pegar item Arco É tudo coisa ruim, cara Esses itens são muito ruins, cara Eu queria um item melhor Vamos lá, vamos passar Não tem mais o que fazer não Paz? Não, vou destruir você Você tá dando muito trabalho pra mim Ok Nosso aliado tá se envolvendo contra o inimigo Por que que eu não posso atacar aqui? Ah, apareceu uma parada aqui Um evento Intriga na corte? Acho que não, né? Não, já tenho dinheiro Vamos lá Não tem ninguém aqui Tem uma guarnição bem fraquinha ali Mas a cidade é minha Guarnição bem pequenininha Vamos lá Vamos dar aquele save maroto Se auto resolver vai morrer carruagem, né? É sempre assim Vamos lá E vamos lá Tem reforços vindo por aqui, né? Não sei se a gente consegue pegar eles Eu acho que é impossível Eu acho que eu vou usar a carruagem Pra me aproximar dos caras aqui E tentar pegar Os fundeiros deles aqui Aqui tem lama Não vai dar pra passar Mas por aqui dá pra passar Vamos tentar subir aqui E pegar esses caras aqui Subir morro é um problema, né? Subir morro não é muito legal Não é uma coisa muito sadia Eles estão vindo cada vez mais pro lado Impressão minha Acho que não, né? Fique hard Eu não vou conseguir pegar esses caras Eles vão entrar na cidade Olha que merda, cara Vamos tentar pegar os caras aqui Vamos passar por aqui Com a carruagem Eu vou tentar pegar os fundeiros Será que a carruagem agarrou aqui? Ah, é Passou Passou e agarrou Carruagem de merda É complicado isso, cara Vamos vir aqui Vem aqui Acaba com esses caras aqui Acelera Acelera Eu não quero te matar Eu não quero te matar Vai atrás aqui Tá aquela manobrada Boa, estamos matando tudo aqui Aqui já era Os caras entraram na cidade Não tem o que fazer Posiciona geral aqui na porta Vamos continuar só matando os inimigos aqui agora Com a carruagem Ah, esse cara meio que parou aqui, ó Eu vou defender aqui do cara Ah, ele tá indo embora Ele tá indo embora agora Ele tinha parado, mas agora ele tá indo embora Pô, as carruagens pegaram um kill suficiente aqui Os arqueiros vão arregaçar esse maluco aqui General inimigo Vamos vir aqui com a carruagem Não vai sobrar muito pro general inimigo fazer aqui Ele vai morrer aqui dentro Ele tá na pior posição possível aqui Vamos vir aqui com as carruagens Dá aquele Ele vai correr ou não? O cara não se decide, galera O cara fica indo e voltando É mó merda aqui Vamos com a carruagem aqui, então Vamos atropelar o cara aqui Beleza, atropelamos o cara aqui Vamos voltar pra cá Ele vai lá dentro recuar E ele vai lá dentro se posicionar de novo Pra lutar com a gente Vamos posicionar certinho aqui Eu vou pegar essas carruagens aqui Eu vou dar a volta Eu não tenho como invadir Esse território aqui Do jeito mais fácil possível Eu vou pegar esses caras aqui É você, você, você Divide aqui Bota aqui Você, você e você A mesma coisa aqui Putz, mas aqui atrás não vai rolar, né? A carruagem pode chegar aqui Mas os caras não vão chegar Eu acho que eu vou fazer o seguinte Vê você pra cá Desse cara aqui Joga lança Eu vou botar ele aqui na frente Vou ter que invadir isso aqui Com cuidado, né? Senão morre todo mundo aqui Engraçado que as construções Hititas São difíceis de tacar fogo, né? Tem uma casa aqui Uma casa aqui Elas tão difíceis de acertar Com a flecha, né? Senão eu tacava fogo aqui Mas agora já era Vão fazer um cerco Bem demorado aqui Pra não perder soldado Estamos bem longe De casa aqui Eles atiram Ou tá longe do range, hein? Acho que tá longe Não vou atirar não Tá bem longe do inimigo Vamos vim aqui Eu acho que agora A gente acerta o cara aqui Vamos ver Agora eles só atiram Eles também tão tomando Complicado, né? Vamos atirar nos caras deles aqui Pra ver se a gente consegue Ter uma vantagem Não, recua Recua Caralho Tá morrendo todo mundo aqui E eles não tão atirando não Eles já lançaram tudo que eles tinham E não tá dando dano nenhum Que sobrou Aqui tá sem munição Vai embora pra cá Caralho Já morreu quase todo mundo Aqui na briga Ah, vamos lá Aqui eu vou fazer praticamente A mesma coisa Vamos vim aqui Vamos ver se vai funcionar agora Joga Ah, os caras tem escudo, né? É um problema isso aqui Ah, tá jogando Tá matando alguns aqui Um, dois Mais uma Conseguiu enfraquecer aqui Vamos lá Charja O nosso Charger é pesadão Eles não vão aguentar muito tempo não Vamos vim aqui Esse cara aqui é morrendo E tomando porrada Vem pra cá pra trás Fez cagada Vamos mandar os machadeiros dourados Vamos mandar os machadeiros dourados aqui Os machadeiros dourados São os caras mais fortes Pra arrebentar com aquela formação ali Faz a formação aqui Defesa Vamos lá Tudo que tiver na frente A gente vai arregaçar Já atravessei aqui com a carruagem Caramba, o inimigo fez Olha isso, velho Tem um lanceiro em cada lugar aqui Tá complicado Lanceiros luvitas São mais fracos Do que os anatolianos Com a armadura, né Eu acho que eu consigo prejudicar Esses lanceiros aqui Beleza Tá matando tudo aqui Aqui a gente tá ganhando aqui Esse cara não vai aguentar muito tempo não Aqui a gente já passou Perfeito Matamos aqui É nosso A gente vai continuar avançando devagarzinho Enquanto isso eu vou pegar Deixa eu ver Esse maluco aqui Você Cadê o outro machadeiro? Tá faltando, não tá? Deixa eu pegar esse cara aqui Esse machadeiro aqui Vamos ver aqui Aqui tá quebrando também Vamos lá Vamos ver Será que vale a pena Charjar esse lanceiro luvito aqui Ou ele vai Ele vai se defender Pesadamente do charge Acho que ele vai aguentar Não vai ter como não Vamos só fazer uma investida E depois voltar É a única coisa que eu acho Que vale a pena aqui Não valeu a pena não O cara nem se mexeu com a investida Da carruagem Não valeu a pena não E a carruagem Olha isso aqui Agarrado Sai daqui nojento Caramba doido Olha isso Sai carruagem Perdemos uma carruagenzinha aqui Aqui a gente tá ganhando de novo Vamos descer aqui com esse cara aqui Vamos vir aqui com esse cara aqui Vamos vir aqui com esse pessoal aqui reto E o general e os demais Vamos vir aqui Lanceiro 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 E o general A gente entra aqui Melhor coisa que a gente faz Vamos charjar aqui Atravessar aqui Fazer a formação Botar a defesa Vamos lá Os caras tem escudo dourado Maneiro Essa unidade é muito foda Eles ganham dos espadachins Porque eles penetram a armadura E tem bônus de defesa Por que esses caras estão voltando aqui É impressionante cara As unidades tudo desobedecendo Vamos lá Break their spirits Break their spirits Break them Vamos entrar com a carruagem agora. Agora o negócio vai ficar complexo. Pera aí. Com mim, menino! Aces! Spears! Death, obrigado! Fora, Atusha! Esse cara tá sozinho. Acho que é melhor reforçar ele, né? Vamos ver aqui. Ah, não. Ele tá com mais gente aqui. Vamos reforçar mesmo assim. Reforça com o general aqui. Beleza, ganhamos aqui desse lado. Olha, voltou os lanceiros. Ih, carruagem! Caramba, por algum motivo eu esqueci da carruagem, cara. Que idiota que eu sou. Volte pra cá. A bagunça rolando lá e a carruagem parada aqui. Beleza, fizemos os caras voltarem pra cá. Eles saíram de formação e voltaram pra cá. Os deuses se tornaram de nós. Destrói-os! Marcha, irmãos! Aces! Acho que eu não vou deixar o general lutando, não. É perda de tempo. Vamos em aqui. Vamos entrar agora. Tem um monte de inimigo destroçado. Eu vou focar os caras aqui no meio. Eu vou tentar pegar os caras que estão mais quebrados ali no meio. Vamos entrar aqui. Vamos ver se a gente consegue... Manobrar a carruagem melhor aqui. Caramba, atravessei! A gente atravessou aqui com o machadeiro aqui. Vamos vir pra cá. Minha carruagem tá aqui tranquila. Aqui tem uns caras correndo. Acho que eu vou vir pra cima deles, galera. Destrói-os! Acho que a melhor coisa que eu posso fazer aqui é ir pra cima dos caras que estão recuando, né? Não deixar com que eles se reagrupem, né? Para o Hattie! Hattie! Em nome do Hattie! Hustie! Com mim, homem! Hustie! Perde! Hustie! Marcha, irmãos! Hustie! Esse cara tá voltando. Não vou conseguir pegar ele antes dele voltar. Estamos exaustados. Estranque com o propósito! Matem-os todos! Vamos pegar esses inimigos aqui pelas costas. Vamos vir pra cá. Ah, recuaram aqui. Ficaram com medo da carruagem e recuaram. Se ferraram aqui. Então vamos vir cá pra cima. Uma hora o combate vai acabar porque os caras são todos recuando, né? Beleza, acabamos com os caras aqui. Nunca se derrubar! Nunca se derrubar! Espírito! Matem-os todos! Boa, estamos atraindo os caras com a carruagem aqui. Tudo nos conforme, galera. Vamos fazer a defesa aqui com os machadeiros. Posicionar eles bem aqui. Vamos pegar os lanceiros e mandar pra cá. Eu estou esforçando no topo da minha espécie. Axis! Muita glória! Eu acho que eles estão vivendo nesta terra! George! Volta para o seu lado! Acesse! George! É o Mormasso, cara. Ah, é o Mormasso. Mormasso está deixando o Geral cansado. Vamos atacar esses lanceiros mais fraquinhos aqui. Charis estão movendo! Spiders! Põe de palmas! Eles poderão poderá-los! Spiders! Põe de palmas! 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 Isso não é uma unidade! Não é possível! Não é possível! Maneuva-se! Eu acho que aqui acabou já! Eu acho que aqui acabou já! Sour! Em Hattie's name! Põe de palmas! Matamos aqui! Esses caras vão voltar! Vígora espera! Vamos vir aqui com a carruagem! Mere, fãs! Ou apenas um. Põe de palmas! Tem alguém mais fora de sangue? Não é possível! Nós lutamos por Hattie! Bruno Kante nos protege! Pronto! Eles vão voltar! Mas é melhor atropelar! Eles voltam com a vida baixa! Vamos lá! Vamos atropelar agora quem tá lutando lá atrás! Esse é o melhor uso de carruagem que existe nessas merdas! Aí, pronto! Esse aqui não volta mais! Vamos lá! O que aconteceu? Põe eles! Só no atropelo! Carruagem agarrada aqui atrás! Vai entender! Muita eles todos! O lugar está desafiado! Tem uma carruagem que já tá no vermelho, cara! Isso é um problema! Eles morreram hoje! Axis! Move! Chariot! Time to wait! Volta pra cá! Tem esse merdinha aqui, esse merdinha aqui que tá voltando, mas a gente vai cercar eles aqui! Chariot moving! Enquanto o resto vem pra cá! Underbound! Places men! Tem os caras se recuperando, mas não vai valer a pena! Não vai ter como usar os melhores, é... Os melhores guerreiros aqui não! Vamos vir aqui! O medo! Pra não perder a carruagem! É tanto! Eu poderia estar fazendo velozes e furiosos aqui, galera, mas eu prefiro... Oh! Vamos pegar esse cara aqui! Pera, vocês não estão indo pra cima por quê? Hein? Por que vocês não estão indo pra cima, como eu mandei aqui? Morre! Pronto! Aqui já era! Aqui já era! Esse cara não volta mais não! Aqui já era! Não volta mais não! Vamos pegar aqui um pessoal aqui que tá com a vida cheia! Vamos lá! Acho que eu vou pegar o resto que tá aqui! E dá pra avançar aqui, vamos ver aqui! Cara, lutar aqui é perda de tempo! Volta, volta, volta! Agora que eu me liguei! É burrice lutar aqui! O que eu faço? Eu vou vir com a carruagem aqui e vou pegar aqui atrás, ó! E vou fechar aqui! Pro inimigo não voltar aqui! Vamos vir aqui! Vamos bufar geral aqui com moral! Nem precisa, mas vamos bufar! Ae, pegamos o cara pelas costas aqui! Já era! Ae, GG mano! Vitória! Baita batalha foda, cara! O Cerco da Inteligência! O Cerco Inteligente! Vem aqui, maluco! Tu é meu! Toma! Eu tô curtindo as animações de machada, elas tão bem legais! Bom, olha as carruagens, mataram pra caramba, cara! Caramba, a carruagem aniquilou tudo que tinha no caminho! Ahn... Esfoliar e ocupar ou só ocupar? Reposição alta, hein! Ahn... Eu não pretendo ficar com essa província pra mim! Eu vou esfoliar e ocupar! Ocupamos uma terra sagrada aí, Tita! Vamos sentar aqui! Ahn... Isso aqui é de comida, né? Produção de alimento! Nós precisamos de comida aqui, galera! Essa é uma província que faz comida! Seria um ótimo local pra... Pra gente ter aqui! Ahn... Deixa eu... Deixa eu ver... Faz na hora aqui... Faz o negócio de religião aqui, que dá mais alimento... Perfeito! Ganhei o XPzinho bom! Vamos continuar pegando o nível aqui! O general... O nosso general, ele upou tanto! Agora que eu tô pensando... Quer dizer, eu vassalei tanto que eu upei pouco! Caramba, os caras tão atacando todo o território aqui, ó! O focus é supremo! Será que eu tenho condições de atacar esses caras? Ou eles vão simplesmente arregaçar o nosso exército? Será que eu vou ter que buildar um exército muito mais forte? Agora que eu tô pensando... Ahn... Deixa eu ver... Eu não tenho espadachim! Vamos recrutar uns dois aqui! Eu acho que eu tenho condições de lutar! Os aliados estão indo pra cima aqui! Não é possível que o Kurunta vai se deixar ser saqueado pelos povos do mar! Escassez de bronze de novo, cara! Ahn... Ahn... Esse cara aqui... Acho que eu vou assassinar alguém! Ahn... Me dar conexões... Eu nunca denigarei a alguém da minha ajuda! Especialmente por... Ameaçar... Desacreditar... Por quê? Ameaçar... Tira ele do cargo, né? Esses caras eu não quero aqui não! Sai daqui! Sai desse cargo aí que eu não quero não! Não quero vocês aí não! Desgraça! Ah lá! Oitenta e pouco! Eu acho que é o suficiente! Oitenta e pouco! 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 Beleza! Peguei bastante bônus aqui! Eu tô com quase duzentos de legitimidade! Já já eu vou ter... Eu vou ter o suficiente! Eu costumava estar tão perto de alguém... Só quando eu acerto eles! Os olhos dos milagros... Trazem nobilidade em homens! Parece que... Sobre quem é que tá tentando desfalcar... Prejudicar o meu aliado aqui! Intrigas palacianas! Ah... Vamos vir aqui! Não posso perder esse bronze aqui! Vamos lá! General não movimentado! Ah! Esse generalzinho aqui, né? Vamos pegar manutenção e vamos sair daqui! Eu acho que eu vou recrutar umas unidades meio básicas aqui... Esses vassalos... Embora... Olha... Essas tribos casca... Esses caras são fracos... Mas se eu tiver eles mais um exército bom... Eu consigo me defender! Deixa eu ver como é que fal... Tanto que falta aqui pra dominar o lugar... Pra conseguir a pequena vitória! Deixa eu ver... Falta justamente a província de Tarso aqui! O exército... Caramba! O exército aliado tá tentando feio aqui com os caras aqui! Beleza! Deixa eu ver... Esse aliado aqui... Que tá saqueando... Eu prefiro que ele enfrente os povos do mar aqui! Não atrapalha não, maluco! Vai embora! Ah... Vamos pegar bronze com alguém aqui! Complicado, né? Eu descobri! Speak plainly! 1.100 de bronze por... Deixa eu ver... 200 de madeira e... Acho que é o melhor que a gente pode fazer, vamos lá! Até eu dominar aquela ilha de Cyprus... Eu vou precisar de bronze de... De pessoas aleatórias! Complicada a situação da gente! Vamos passar de novo! Ok! Fizemos um decreto aqui... Esse último decreto era de... Caraca! Tô apertando errado! Esse último decreto era de XP! Que era esse aqui! Mas eu quero esse decreto aqui! Manutenção pra unidade de nível alto! É o único decreto que eu quero! Vou pegar até aqui! Cara, vocês não tomaram essa cidade ainda não, cara! Vocês são inúteis, né? Fizemão e justiça! Vamos tomar essa outra aqui! Tá todo mundo curado aqui! Vamos lá! Ah, um aliado meu tretou e perdeu vida! Ok! Ele tem uma guarnição poderosíssima! Mesmo a balança tá no meu favor! Ele tem uma guarnição... Olha isso, cara! Tem a guarnição do entreposto aqui! Ahn... Vamos lá! Eu nem vou usar meus lanceiros! Só vou usar machadeiros e espadachins aqui! Ahn... Vamos lá! Vamos lutar esse aqui! Por isso que meu aliado apanhou! E... Vamos lá! Tem... Tem reforços inimigos vindo aqui! Eu espero que eles não façam isso tão fácil! Vamos vim pra cá! Eu acho que se eu vier com o meu general... Com a minha carruagem aqui... Eu já atropelo o general inimigo já e acabo com ele! Ahn... Ahn... O cara sumiu, mano! O cara entrou no mato e sumiu! Cadê o cara? Ahn... Ahn... Cacete! Agora voltou! Vamos acabar com ele aqui! Se ele entrar no mato de novo, ele vai sumir de novo! Vamos pegar ele pelas costas aqui com a carruagem! Caramba! Tem muito inimigo aqui, cara! Vamos vim aqui! Eles morreram hoje! Atropela o general inimigo aqui... Perdeu uma vida boa... Mas não vai morrer, não! Já recuou pra cá pra não morrer com a carruagem... E tem lanceiros ali... Vamos continuar atacando aqui, sem medo! Parem de atirar, parem de atirar... Não... Não vale a pena, não! Estou pronto! A carruagem tá voltando pra porradaria... É impressionante, cara! Eu tô tentando tirar a carruagem, ela tá voltando... Ela tá andando em círculo! Agora eu vou entrar de novo! Vamos ver se eu consigo atropelar o cara aqui! Mata aqui! Pronto, pega aqui! Esses aqui eu acho que vale a pena matar! Vamos matar aqui! Pronto! Eu quero pegar esse general aqui, cara! Aí, boa! Voltando pra correr aqui, voltando pra correr aqui... Eu tenho que pegar esse general aqui, vamos lá! Esse general não pode dar trabalho! Eu acho que agora já era pra ele, vai morrer! Pronto, morreu, acabou! Acabou! Mesmo que ele volte... Ae, acabou! Cavelinha, já era! Boa, aqui a gente ganhou! Vamos pra cá! Como eu sempre faço... Eu vou dividir o meu exército aqui... Eu vou pegar só as unidades porradeiras! Vamos lá! Espadachim... Vem pra cá, porque tem mais lanceiro ali... Ahn, deixa eu ver... E você pra cá... Esses caras aqui... Eu acho que eu vou mandar tudo pra cá... Sem pena! Caraca! Tem uns malucos muito loucos aqui, cara! Vem pra cá! Vamos atropelar esses caras aqui com a carruagem! Deus nos preserva! Vem pra cá! Lanceiro! Lanceiro, vem pra cá! Lanceiro não, né? O lanceiro é inútil, né? Eu acho que o lanceiro é inútil... Nessa... Vamos mandar pra cá o lanceiro... Mas acho que ele vai ser inútil, na moral! Ó... Preciso para a batalha! Marche, irmãos! Morra! Aqui morreu também! Já eram os fundeiros aqui... Pronto, acabou! Chariotos! Places! Chariotos! Beleza! Tudo caveirinho, não tem mais reforço! Sem reforços, sem luta! Sem prejudicar nosso pessoal! Vamos vim pra cá com esses malucos que joga lança! Eu vou triturar os caras aqui! Talvez eu devesse tacar fogo na cidade! Cidade? Acho que não precisa mais não, né? Cidade já tá tranquila, já! Ou será que vale a pena atacar um fogo aqui? Não, o Hande é muito... O Hande tá muito longe, né? Não vale a pena! Marche, irmãos! Para a glória! Cidade! 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 Lanças! Virou de costa, tomou! Virou de costa, tomou! Virou de costa, tomou aqui, né? Vamos vim pra cá! Vamos vim com os arqueiros aqui! O cerco tá fechando aqui, meu nobre! Esses lanceiros aqui vão conseguir tancar aqui um tempo aqui! Esses espadachinhos são de bronze, né? Eles não aguentam os lanceiros, não! Os lanceiros vão acabar com eles! Taca a lança aqui! Tenta eliminar um pouquinho dos caras aqui! Eu vou atirar aqui com os arqueiros, não tem medo não! Toma! Vou acabar com a munição aqui! Se eu puder exterminar um desses caras aqui, tá bom! Olha isso, cara! Olha isso! Eles caindo um por um, cara! Nossa! A quantidade de flechada! E de Azagaia voando aqui! Isso aqui é muito legal de ver, cara! Isso me faz eu me lembrar de Raumi, né? Raumi 2 tinha essa mecânica aqui, muito boa! De jogar a Azagaia e... E o cara ter a... A Shield Wall dele sendo perfurada! Por isso que eu sou apaixonado por Raumi 2! É um de melhores Total Wars que existe! Agora acabou aqui, né? Agora vamos vir aqui, vamos jogar coisas aqui! Vamos fazer a mesma coisa aqui! Vamos jogar a lança aqui! É a única coisa que vai fazer diferença contra esses Anatolianos aqui! São muito resistentes! Vamos ver! Ó! Ó! Toma! Vai tomar umas três Saraivada! Duas... Façam-lhes a vida! Três Acabou a munição Ah não, tem mais Não, acabou Caramba, acabou a munição, mano Não tirou muita vida, não Mas vou dizer, não tirou muita vida Mas foi um dano bom, vamos ver Agora vai Ih, virou de costa, mano Que idiota, cara Olha a vida que o cara perdeu aqui virando de costa Vamos mandar a carruagem aqui pra estourar juntos Os caras aqui Pronto, os arqueiros aqui já lutaram, voltam Sons Paz e glória Acres Onde eu estou necessário Vamos atacar aqui Virou de costa de novo Olha isso, cara Por que os inimigos viram de costas? Isso não faz sentido Ele não faz nenhum sentido, mano Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Com a carruagem agora Os caras virando de costa Que nem louco ali Ahn This is slowing us down Charge aqui Beleza Esses lanceiros não vão aguentar o ataque dos espadachinhos Carruagem Tem os inimigos recuar aqui de novo Olha isso, mano Baguça Cavalo Porrada Pronto, GG É nosso aqui Retorna pra cá Carruagenzinhas Continua avançando aqui Vocês ataquem aqui Pronto, a carruagem volta Esses caras jogando lança na gente aqui, hein Eles estão no ângulo bom, hein Droga Meus arqueiros já fizeram o estrago que devia ter feito já Vamos vir pra cá Entra cá Enquanto você vem pra cá Vamos lá, porra de porradeiro Esses caras do matelão são muito bons, cara Ainda bem que eu recrutei eles, cara Eu adoro unidade com porrete Vamos vir aqui Carruagem em cima desses caras aqui Vai acabar Ataca aqui Olha os caras descendo Dando no pé aqui Boa, carruagenzinha Boa Acabou aqui Acabou aqui Vou vir pra cá com a carruagem Vim pra cá com esses caras aqui Eu vou usar a carruagem pra atacar esses caras aqui É a melhor coisa que eu posso fazer Enquanto esses caras aqui estão brigando Nossos espadachinhos se mataram na porrada aqui Eu espero que isso dê bastante XP pra eles Do contrário Não vai ter valido a pena Tacar os espadachinhos ali Ok 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 Caramba Esses caras não vão pra onde eu mando, cara Eles não vão pra onde eu mando, galera Olha isso Tem alguma configuração desse jogo Que a gente possa mexer pra mudar isso, cara Não é possível Deveria existir, né No caso Ganhamos aqui, ó Ninguém veio lutar com a gente Vem pra cá Carruagem vem aqui em cima Continua atropelando Mata esses caras aqui Aqui a gente Arrumou treta também Vem pra cá Chariots Places Chariots Chariots Maneuver Wheeling into position We have no chance Pass you now Victory awaits Neblina Neboeiro Mas não faz diferença o neboeiro, né Acho que neboeiro não faz nenhuma diferença pra gente aqui Tenho quase certeza Esses caras não andam, cara Vem pra cá Eles ficam matando essas unidades aqui no caminho Charjado aqui nas costas Pronto Cercamos outro aqui Acabou Termina de matar aqui pro cara não correr E não encher mais o nosso saco Termina de matar esses caras aqui Não deixa ninguém vivo, não A gente não é obrigado a ser bonzinho ali com ninguém, não Vem pra cá Vem pra cá onde tem inimigos mais fracos Com inimigos mais fracos Do outro lado A gente vai passar facilmente aqui Beleza, aqui acabou já Tem aqui dois machadeiros Os machadeiros de ouro Golden Axe Quem jogou Golden Axe, comenta aí Golden Axe era muito bom Eu gostava do Golden Axe Trades Aqui tinha uma Pantera que dava cunhada nos outros Era maneiro Era bem legal Charja aqui Eu vou vir pra cá com esses lanceiros aqui Esses caras aqui vão tudo morrer Beleza O charge do lanceiro é ruim Mas ele tem um bônus de investida que é interessante Pera aí, Dragar Não dá pra lutar contra o general inimigo não Eu vou ter que segurar aqui Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem com a carruagem aqui Porradaria aqui nesse canto aqui Acho que eu vou vir pra cá com os porradeiros do Zodíaco aqui Vamos lá, carruagens Nossa, cara Carruagem Beleza, ganhamos Acabou Ah, GG Foi uma boa luta, hein Incontestável Maluco Que violência Mandamos bem, hein Essa luta foi boa Essa luta foi boa Eu acho que nosso aliado vai ter tomado a região ali Ah, vitória Ha, ha Ó Ó Ó o Kurunta Ok Fizemos a pequena vitória, né Fácil, fácil Nós só precisamos vassalar 14 regiões apenas Províncias controladas Uma Ha, ha, ha É É É Vamos continuar a campanha Mesmo a gente ter terminado ela, galera Porque eu pretendo jogar Essa Essa campanha aqui Vamos ver se a gente pega aqui Os negócios aqui Eu vou fazer essa província Como uma província militar De recrutamento aqui E eu vou começar a... Como é que se diz? Me preparar para as invasões dos inimigos aqui Eu acho que eu já completei tudo aqui Ou quase Kanesh Falta completar Kanesh agora Com essa região aqui Eu provavelmente vou estar tomando toda essa região aqui Né Eu não vou... Eu não vou estar encerrando a campanha Porque a gente fez uma pequena vitória Eu vou estar indo até onde a gente pode ir Deixa eu ver umas paradas aqui Ah Eu quero muito dar upgrade aqui Muito Eu preciso dar upgrade na... Na... Na parada principal aqui Vamos dar upgrade aqui Deixa eu ver aqui Unidade de facção Os lanceirinhos merdos e Tita, né Mas eu não tenho... Eu não tô a fim de recrutar eles não Ah Deixa eu ver... Isso aqui pra pôr nível 2 É precisar... De pedra e mão de obra Mão de obra é um recurso importante, né Vamos ver o que tem pra fazer na corte Ah Esse cara tem que sair Maluco Eu vou te desfalcar Eu vou te desfalcar Você vai se perrar aqui Ah Deixa eu pegar aqui os bônus aqui Eu tô ganhando muito bônus, né De gratidão pelos vassalos Vamos lá De 30 de consideração, é Beleza Eu acho que tá bom assim Não preciso mais de... Deixa eu ver Vamos ameaçar esse cara aqui Vamos ajudar o aliado aqui Pronto Agora sim Intrigas palacianas valem a pena Quando a gente faz ela direitinho Minha legitimidade tá de 157 Daqui a pouco eu pego 200 de legitimidade Coloco um aliado meu a mais no trono ali E acabou Eu vou ser imbatível Olha a quantidade de exército dos povos do mar Que tá chegando aqui Eu acho que esses caras vão tentar chegar em mim Deixa eu ver aqui 550 de pedra Vamos tentar conseguir aqui pra fazer uma guarnição ali Vamos lá Ó, o Kurunta é nosso amigo, ele dá bastante coisa pra gente Vamos ver aqui Madeira Ele quer madeira, né? Porra, Kurunta Pera aí Vou dar madeira pra ele Madeira e bronze Deixa eu ver Pronto Prontado 60 de madeira Ah, não Eu esqueci que eu precisava de madeira também Maldito Ah, vamos vir aqui Eu preciso de madeira, cara Madeira Vamos lá Pronto, o dinheirinho bom Vamos lá, vamos construir aqui Se não tiver isso aqui A gente vai perder essa região aqui E tá ferrado Deixa eu ver aqui Vamos pegar isso aqui Pronto Perfeito Perfeito Agora a gente tem uma guarnição decente pra proteger aqui Lembrando que as unidades hititas, elas são extremamente quebradas, né? Essa invasão de onda o Ash-Wash é complicada E os caras não tão fazendo nada, os aliados Esses caras aqui vão destruir aqui ou não? Vocês tão fazendo o cerco ou não, cara? Parece que eles vão fazer o cerco até o último minuto Nossa, que chato, cara Coisa mais chata, velho Não tem problema, não É chato, mas porra É uma parada chata ficar fazendo isso Ah, os caras querem pedra por comida Olha Não é uma má ideia Mas aí você me quebra, meu amigo Eu acho melhor não Você vai me quebrar Ok Cancelar minha trama? Se eu cancelar minha trama É bastante dinheiro, não é? Não, não vou cancelar, não Tipo assim Valeria a pena cancelar, mas eu não vou cancelar Ah, a capital aqui precisa de uns upgrades, né? Botar ela a nível máximo Vai aventar a produção de recursos em todos os lugares Vamos lá, tramas Ah Tem tramas contra mim Vou precisar de um dinheirinho Pra poder Recusar essa trama aqui Ah Deixa eu ver Ah, o cara tá ameaçando Essa aqui já é outra trama Tô viajando Ah, deixa eu ver Gratidão Eu tenho umas províncias que tão me Me deixando pra baixo aqui, né? Mas tá tudo bem Beleza Construção instantânea aqui Vamos dar upgrade pra capital Pronto Agora a capital aqui é Ó, 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 ó A capital tá no nível máximo aqui GG Eu não tenho problema de De satisfação Mesmo com a mão de obra no nível máximo Porque a satisfação é alta demais Beleza Termuta com curunta Não Ah, vamos lá To prosperity Hey, supilulilma Caramba, olha isso aqui, velho Do nada tem um cara aqui que vai saquear meu povoado Aí é foda Olha esses caras aqui Vocês estão indo pra onde? Exatamente Pra onde exatamente estão indo os povos do mar, galera O mundo antigo não me preocupa Eu não consigo saber Eles são imprevisíveis Eu preciso de bons guerreiros Para minha destinação Vamos vir pra cá Porque eu acho que eles vão vir pra essa direção aqui, né? Os caras são imprevisíveis Eu não sei pra onde eles vão Quem eles vão atacar Você traz o propósito para o meu trabalho Vamos pegar mais moral aqui Vou fazer um exército basicão aqui com esses caras aqui Pra poder enfrentar esses malucos Vamos lá Três fadachins eu acho que é o suficiente aqui Eu deveria voltar com o supilulilma Ou eu deveria ficar aqui Agora eu tô naquela dúvida Eu posso fazer isso aqui 550 de pedra e 70 de... De... Madeira Vamos ver aqui Ah, esse cara não tem pedra pra mim Deixa eu ver madeira Não, pedra Vamos pegar o máximo que ele tem aqui Deixa eu ver madeira Ah é, pronto Isso aqui ele tem Deixa eu ver Beleza, 60 Mais pedra We swore goodwill And we never break our oaths 400 de pedra Acho que dá pra fazer uma troca justa aqui Vamos lá Madeira Madeira não dá Droga Dá pra dar 50 pra ele Vamos lá Agora eu preciso achar mais Madeira Esses caras aqui vão ter Esses caras aqui vão ter Esses caras aqui Eles sempre tem Beleza Pronto Perfeito Perfeito Deixa eu ver aqui na corte Não tenho... Eu não tenho como fazer agora Mas no próximo túnel Eu vou construir instantaneamente aqui Aí eu vou ter uma guarnição decente Eu acho Né? Por enquanto Deixa eu pegar aqui Manutenção aqui Pra ajudar Deixa eu ver Comida Ou Pedra A capital do inimigo É aqui, ó Deixa eu ver se eu posso Vassalar mais gente Por que que eu não consigo Vassalar esses caras aqui? Eles querem Zip a land Eles vão me entregar Zara Zara é produtora De comida Zip a land É uma cidade Olha Seria bom Não seria? Vamos pegar mais um vassalo Galera Pronto Pegamos mais um vassalo Perfeito Entregamos um pedacinho De zip a land Pro cara Zara é minha Nossa Olha isso Produção de comida E mão de obra No nível máximo Perfeito O que que tem aqui? Caramba O negócio é Opa Troca deus Sai fora Não adorar deuses errados Não Beleza É Vassalamos mais um animal aqui Mais um aliado Quer dizer Por que que minha legitimidade tá caindo aí? Eu acho que é porque eu entreguei território Né? Provavelmente Quando você entrega território Você perde legitimidade Vamos lá Na corte Desfalca Pronto A desfalcada vai funcionar Esses caras tão tudo fodidos Eu preciso de influência, cara Não tem nada que eu possa fazer Que vai melhorar a minha influência aqui Acho que até Eu acho que tem como sim Depois eu vejo isso Eu preciso fazer isso aqui Isso de pedra Vamos lá Melhora aqui A ordem pública em Zara Em Zipalanda Melhora A produção de recursos E a produção de Alimento é melhor Vamos subir aqui Vou tomar essa região aqui Eu vou ter mais pedra agora Agora sim Não vou precisar ficar pedindo pedra Para os outros Vou ruxar Ah, não dá pra ruxar Tá de sacanagem comigo, né? Tá de sacanagem comigo, né, jogo? Porra Irmão Ataca o povo do mar Me ajuda Me ajuda a te ajudar Os caras ficam atacando Aleatoriamente, né? Vamos lá Ah, por que que eu Vocês estão tão desesperados assim Por comida, cara? Vão lutar, velho Vamos vir pra cá Sem medo Vamos ajudar aqui o aliado Encorajar a ameaça aqui Ó, dá pra recrutar Uns luvitas aqui, ó Frígios, no caso, né? Talvez Talvez Será que esses caras são fortes? A gente nunca vai saber Se esses caras são fortes A gente só vai saber depois Escassez de recurso Alimento Não acredito nisso Escassez de alimento É novo, hein? Construção disponível Deixa eu ver Não, não vou fazer nada ainda, não Já que eu tô com escassez de alimento Eu vou melhorar isso aqui Ou eu melhoro a ordem pública Esse lugar aqui Eu preciso de alimento Deixa eu ver Aqui não tem geração de alimento Droga Acho que é a melhor coisa Que eu posso fazer aqui Renda de alimento Por construções aqui E esse prédio aqui É muito útil, né? Complexo Jurídico real Mas é só dar satisfação Acho que eu não vou fazer Tô tão forte no jogo Nível alto Que eu não preciso Deixa eu melhorar aqui Eu acho que tá na hora De dispensar um exército, né? Já que aquele ali Acho que eu vou dispensar É alimento o problema, né? Esse aqui custa quanto de alimento? 700 Não vai adiantar Não vai adiantar Então é melhor continuar com ele E descer pra tomar as terras do inimigo aqui Caso ele Nos ofereça uma ameaça Ih, meu aliado tomou aqui A terra aqui, mano Não vai adiantar Então o ataque aqui É desperdício de tempo Eu posso tomar o Garit Que é essa região aqui A gente pode começar uma guerra Contra esses caras aqui Que tão enchendo o saco aqui Deixa eu ver Quem tem mais comida Pra me dar aqui 3k de comida Deixa eu ver Ouro Ó, o cara dá bastante coisa pra gente Se a gente der Recurso pra ele Olha isso Eu não posso dar o meu O bronze Se não, eu tô ferrado Pronto 3k de comida, então Eu vou unificar essa região aqui Eu vou expulsar esses caras daqui Melhor coisa que eu faço Deixa eu ver se eles tem algum aliado São carranitas, né? Por que que esses caras Tão enchendo meu saco aqui? Não vamos adiantar Deixa eu ver Declarar a guerra contra ele Beleza, agora o cara tá em guerra Com todo mundo Como é bom ter um império O cara agora tá em guerra Contra todo mundo Todos os meus aliados Comigo Deixa eu ver Vamos pegar dois construtores aqui Eu tava fazendo alguma coisa aqui Deixa eu ver Mais alimento Não sei se vale a pena Vamos pegar Eu acho que isso aqui ajuda Na questão do alimento Mas Sei lá Vamos esperar o próximo turno Pra gastar essa parada aqui Ok O cara veio aqui Perdeu uma ação na corte Acho que é bom ganhar um dinheirinho Olha o que o cara fez, mano Eu espero Olha lá o Issu Um exército do Issu Bem aqui Meus aliados Não tô conseguindo fazer aquele cerco São muito incompetentes Olha isso aqui O cara vem aqui saquear Deixa eu ver se eu consigo peitar Todo inimigo junto Eu acho que eu consigo peitar ele Mas toda a guarnição dele Com esse exército aqui Eu vou logo fazer cerco Na cidade ali Se eu vier aqui Eu vou me atrapalhar inteiro Vamos vir aqui Eu vou acabar com aqueles caras ali Vamos fazer um cerco bonitinho Que aí eu acho que os caras vão ser obrigados a atacar a gente Pera, eu faço cerco ou eu luto no campo de batalha, hein? Será que eles vão atacar a gente? Eu acho que eles nunca vão se render Vamos lá, galera Vamos atacar, vai Vamos acabar com eles agora Vamos lá Os reforços estão vindo aqui Eu vou atacá-los Da melhor maneira possível Vou atropelar o general inimigo A gente tá no meio de uma tempestade Isso vai prejudicar a moral de todo mundo Mas eu acho que prejudica mais os inimigos Matamos o general inimigo Foi um ótimo charge, hein? Mãobrei 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 Inc stats Acabá o senão Mãobrei Mãobrei 하� os inimigos Cl0 Beleza, acabou aqui. Todos os reforços do inimigo foram aniquilados aqui. Não tem mais condições do inimigo ajudar o próprio exército dele aqui. Eu só não sei se eu vou conseguir pegar esses caras aqui. Vamos fazer um... Vamos parar com o exército aqui porque eu não tenho o que fazer aqui. Agora é o seguinte, chegamos aqui. Vamos atirar aqui. Luz os caras moçadores de armadura. Eles vão encher em nosso saco. Pega esses malucos aqui nas costas. Tem que pegar esses caras aqui se eles vão encher nosso saco. Já era, não dá mais. Já era. A carruagem tá de palhaçada com a gente, cara. Tá uma carruagem de um lado fazendo merda. Que é essa daqui. Enquanto os caras tão aqui na frente tentando lutar. Não faz sentido. Olha isso aqui. Agora o inimigo voltou pra morrer. Olha isso, cara. Voltou pra apanhar. Pronto, aí ele morre. Vamos pegar... Vamos pegar esses caras aqui. Ah, tava... Entendi, mano. Essa unidade aqui tá aqui na frente. Nossa, que bug. Que coisa mais estranha, tá ligado? Vamos lá. Nossos arqueiros estão aqui. Vamos matar esses caras moçadores pra não ser fodido por eles. A chuva vai atrapalhar a mira. Olha isso. Nossa, a chuva atrapalha demais a mira, cara. Ah, tem uns caras do lado de fora aqui. Vamos matar aqui. Machadeiro vem aqui dentro. O outro vem também. Vamos vir aqui você, você e você aqui. Não, cara. Por que vocês vieram aqui, carruagem? Era pra matar o cara do lado de fora. Ah, a gente matou. Mesmo o cara tendo fugido pra dentro, a gente matou. Então não foi tão ruim. Foi bom. Mira aqui. Atira aqui. Não, pera aí. Espera, não luta agora não. Espera um pouco aqui. Eu botei os caras pra lutar de burrice aqui. Eu vou mirar com os meus arqueiros, tudo vejo aqui por causa da chuva. Meu Deus, volta pra cá. Carruagem maluca, cara. Os caras são a antítese do controle. Eles são o descontrole. Encarnação do descontrole, a carruagem. Vem pra cá, lanceiros. Não sei o que fazer aqui, cara. Vamos pra cá. Nossa, as carruagens estão tudo cansadas aqui. Não tem como usar carruagem cansada. É uma merda. Aqui tá matando aqui o cara. Nossa, olha aí os caras. A mira dos caras tá tão horrorosa que não pega aqui. Vamos lá. Esses caras já deviam ter morrido há muito tempo. Beleza, vamos charjar aqui. Porque atirar vai ser complicado. Mira nos machadeiros aqui. Porrada. Viraram de costas. Aí não, né, meu amigo. Morreu um montão de gente aqui. Ativa aqui. O bônus dos machadeiros. Espadachim avança também. Todo mundo avança. Vamos lá. Todo mundo avança. Que se pegar pelas costas, matou aqui. Aqui a gente passou. Eu vou tomar aquela praça ali do meio pra gente se recuperar por causa da chuva. Se a gente não beber água ali, se recuperar, a gente tá ferrado. Vamos usar a carruagem de novo aqui. Charge aqui. Tecnicamente a gente tá ganhando isso aqui, não tá? Vem pra cá. Vem pra cá, velho. Para os mil deus. Vem pra cá. Volta. Pra não tomar uma surra desses caras aqui. É melhor voltar. Muita coisa, muita bagunça. Flechada, inimigo. Complicado aqui. Ganhamos aqui? Acaba com esses caras aqui. Volta pra cá. Volta pra cá. Chariots. Não fiquem presas. Se não ferrou. Ataca aqui. Nava, surrender. Os guardas estão voltando de nós. E a galera tá fodida. Sobe aqui, filha da puta. A carruagem tá indo e voltando, cara. A carruagem é mais obediente do oeste, cara. Sobe aqui. Vem pra cá, devagar. Eu estou prontos. Acho que não precisa nem botar o general pra lutar, sendo muito sincero. Muita eles todos. Nós temos que correr. Ó, os caras recuaram aqui. Ele cria as arras. Vamos entrar aqui. Pelas costas aqui. Vamos pra aquele lado ali com a carruagem pra dar um reforço. Aqui já tá ganho já. Esse é um bom dia para o Taco. Vamos ir pra cá. Ataca aqui. Ataca aqui. Ataca aqui. Vamos ir pra cima aqui. Cara, nossos lanceiros estão segurando muito aqui. Os caras... Os caras só com o graveto na mão estão segurando os caras aqui. Gostei de ver. Gostei de ver. Vamos lá. Um charge moladão. Isso não é possível. Já era aqui. Nas costas aqui já era. Não tem como se defender. Olmen ready. Agora a carruagem pra terminar... Colocar o último prego no caixão dos caras aqui. Deixa eu ver. Tem você pra cá. Aqui a gente ganhou. E pra cá todo mundo. Posiciona aqui. E vral. E pra cá. Beleza. Não tem mais pra onde o inimigo ir aqui. Acabou pra ele. Ó, 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 os caras recuando aqui. Ê, estão indo pro centro, é trouxas? Ó, 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 ó. O meu medo é que esse espadachim chegue nos arqueiros. Eu acho que eu vou vir pra cá. Move! Nos arqueiros aqui. Senão esse espadachim chega aqui e acaba com a gente. O lugar é terrifo. Por Hattie. Com mim, menino. Soldados do Hattie. O cara atacando a gente, maluco. Tu cometeu o maior erro da tua vida, doido. Vamos vir aqui. Diga, fãs! Onde estão os caras que estão? Fica aqui. Fica aqui. Se a gente atacar aqui, a gente vai apanhar. Fica aqui. Posiciona direitinho aqui. Defesa contra investida. Esses caras estão no vermelho, cara. Estão muito cansados eles. Vem devagar aqui. Alguém aqui. Alguém aqui. Alguém aqui. Ataca aqui. Eu vou atacar. Os caras estão vindo pra cima. Não tem mais o que fazer aqui. Não tem mais o que fazer aqui. Vem pra cá. Vou vim pra cá. Vindo pra cá, a gente destrói o que tem aqui de defesa e acaba. Ou o cara desiste antes, né? Tem aquele negócio. O inimigo pode desistir antes. Isso. Introdução. Maneuver! Spears! Strike with purpose! We must run! Strong of spirit! Move! Arrows! Fly! Chariots! Beleza! Não vão aguentar muito tempo não esses arquivos aqui. Nossa, tomou uma furada no pescoço. Correu, 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 correu. Ah, GG! Cercamos o cara aqui. Caramba, foi fácil essa batalha. Aê! Ok. Foi uma boa batalha. Eu não sei de onde o jogo tira que eu vou perder minha carruagem, que eu vou morrer. Vamos só ocupar. Beleza. Uma terra sagrada ocupada. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Vamos fazer isso aqui. O Pai de Nível! Pega isso aqui, manutenção. O Pai de Nível é muito bom, né? Caramba! Custo de recrutamento. Eu vou precisar pegar os negócios da Portitude depois. Ah, deixa eu ver. Turno ferido? Não, né? Besteira. Espólio de batalha. Espólio de batalha, isso aqui é bom. Isso aqui eu tenho que ficar. O resto, não preciso mexer. Bom, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu deixo vocês agora. E no próximo episódio... Opa! Vem você. Pronto, completei o exército. E no próximo episódio a gente vai estar... Continuando a nossa defesa aqui dos ataques dos povos sufistas. E vamos estar destruindo os nossos inimigos... Cananitas invasores aqui. E os carkemis, né? Que falta destruir aqui. Bom, vejo vocês no próximo episódio. A história me lembra. Fui!